Eu caio de poça Eu sou quem eu sou Eu saio da fossa Xingando e nagou Você que ouve não fala Você que olha e não vê Eu vou lhe dar uma pala Você vai ter que aprender A conga da mironga do cabuletê 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 Eu caio de poça Eu sou quem eu sou Eu saio da fossa Xingando e nagou Você que lê e não sabe Você que reza e não crê Você que entra e não cabe Você vai ter que viver A conga da mironga do cabuletê 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 Na conga da mironga do cabuletê A conga da mironga do cabuletê Você que fuma e não traga Você que fuma e não traga E que não paga pra ver Vou lhe rogar uma pala Eu vou emanda a você A conga da mironga do cabuletê 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 O que é isso?